Bom, e pra você que tá acompanhando a nossa programação, chegou a hora, né Mari? Chegou a hora! Hora de conversar com essa maravilhosa que tá aqui do nosso lado, Lorena Pimentel! Que honra! Seja bem-vinda, Onda Oeste FM, e ao nosso estúdio, aos nossos novos estúdios, né? Gente, tô tão feliz! Tá feliz, né? Agradeço pelo convite, eu já amei vocês! Obrigada! Eu adoro essa rádio, eu sou muito fã do trabalho que eles fazem aqui, e agradeço mais uma vez, tô muito feliz de estar aqui! Pois é, Lorena, você é natural aqui de Pinhuí, né? Eu sou de Pinhuí, sim, na cidade... E hoje você reside em Franca! Lavras! Lavras, né? A gente tá com essa coisa de trocar essa cidade, né? Porque Franca fica pertinho, né? É a cidade do sertanejo, será isso? A gente ouve o pessoal aqui falando, quando é Pinhuí é Franca! Lavras! Vou até aproveitar e mandar um beijão pra todo mundo de Lavras, que com certeza vai estar me assistindo! Um beijo pra todos vocês! É isso! Você é esposo do Wilson Claudian? Esse é conhecido aqui na região, porque já umas três pessoas já comentaram, falando, ah, eu lembro desse rapaz aqui em Pinhuí e tal! Então, gente, eu vou puxar sardinha pro nosso lado, porque sim, o Wilson Claudian é meu marido, produtor musical, na minha opinião, um dos melhores que eu já vi! Meu parceiro de trabalho, nós temos um garotinho, Fred, que se chama Fred, em homenagem ao Fred Mercury! Inclusive, tava grávida dele no Raul Gil! Que maravilhoso! Participou comigo, um beijinho! Fred, queria estar aqui também, mas pela manhã eles, assim, tem uma necessidade de dormir mais do que os outros! Ah! Que vergonha você! É verdade! E o programa Raul Gil? Eu já queria... Você quer fazer a pergunta, Mara? Não, eu ia falar sobre isso, porque ela acabou de comentar e eu ia falar pra ela contar um pouquinho! Eu adoro falar de Raul Gil! E eu adoro assistir o Raul Gil, meu beijo! Que massa! Eu assistia muito na época do Adair Cardoso também, que... O Raul Gil descobre talentos, né? Foi um grande talento, descoberto no próprio programa! É um palco abençoado, sem dúvidas! Gente, a minha história com o Raul Gil é muito legal, eu sempre gosto de contar que eu nunca me inscrevi! Eu fui descoberta por eles, que é basicamente o trabalho que eu faço hoje também, que é descobrir esses talentos! Eu comecei a gravar vídeos pro YouTube, né? E gravava em casa, com uma certa simplicidade, não tínhamos ainda muitas ferramentas, mas a gente sempre se preocupava em gravar direitinho, porque eu já dava aulas de canto, meu marido é produtor, e aí eles fizeram contato no YouTube. Lorena, a produção do Raul Gil quer falar com você! E o coraçãozinho, como é que fica? É lógico que eu não acreditei! No começo, eu ia te perguntar isso, é difícil acreditar, né? Ah, lógico! Eu disse, caramba! Se eu tivesse uns três corações, dois eu tinha dado um peripaque nessa hora! Eu assistia a Raul Gil a minha infância, a minha juventude inteira, e me emocionava com todos eles, os cantores, então era uma vontade minha, mas assim, eu falava... Ignorei eles, gente, vocês acreditam que eu ignorei a produção do Raul Gil? É um dia difícil! Eu falei, gente, isso não deve ser verdade, deixa pra lá, vamos pedir dinheiro daqui a pouco! Vai ser golpe, né? Aí um dia a produtora descobriu o meu telefone lá nas descrições do YouTube, me ligou, e disse, Lorena, deixa eu te contar uma coisa, nós estamos quase fechando o quadro do programa, que era o Mulheres que Brilham, um quadro de cantoras já profissionais que iam participar, porque eu já tinha medo também dessa onda de calouros, porque tem aqueles programas que gostam de dar uma zoada nos artistas, eu não gosto muito disso, afinal já era a minha profissão, eu precisava de ir num programa que eu acreditasse, que tivesse um certo respeito. Aí depois eu fiquei pensando, gente, será que vou, será que não vou? É pra você ver, gente! A vida inteira querendo a oportunidade, a hora que ela chega, a gente faz um doce! O que é com medo, né? Mas deu certo, e foram três temporadas. Que maravilhoso! Foram muitas apresentações, sendo uma temporada como finalista, apareceram várias possibilidades de parceria, inclusive dentro do Raul fui convidada pra participar do musical O Rei Leão, aquele da Broadway, da Disney. Meu coração não aguenta tudo isso! Que legal, que legal! Pra fazer a mala, a namorada do Simba, que é o personagem principal. Maravilhoso! Eu estive em São Paulo, fiz as audições, mas acabou que nós não conseguimos seguir muito adiante, por questões de logística mesmo, né? Na Bui, São Paulo e tudo, mas fiquei muito feliz com as oportunidades. E tem histórias e histórias que rendem até hoje as participações do Raul. E deve ser muito gratificante também você perceber que o seu lugar sempre foi lá, né? Na verdade, você percebe, eu acho que quando você vê todas aquelas câmeras, tudo isso realmente acontecendo na sua vida, que você fala, Nossa, mas a que é que eu pertenço? É, eu acho que é importante sempre nós estarmos prontos pras oportunidades. Às vezes as pessoas querem muitas oportunidades. Imagine se eu não estivesse pronta. Na verdade, assim, a gente nunca tá 100% pronto. Nós estamos em construção o tempo todo. Mas eu já estava me desenvolvendo, né? E assim, estar no palco do programa Raul Gil foi algo que eu abracei com muita gratidão. Fiz muitas amizades lá. Até hoje passo indicações. Inclusive, terão duas alunas minhas lá de Lavras, que estarão no programa ano que vem, no quadro Jovens Talentos. Então, a gente tem muita amizade. Eu costumo acompanhar as meninas, os artistas que vão, converso com todos eles. Enfim, foi uma passagem muito bonita da minha vida e que ainda vai render muitos frutos, se Deus quiser. Nossa, muitas coisas devem ter acontecido ali, né? Muitas, muitas. Muitas emoções também. Como que você segura a emoção numa música, por exemplo, que talvez pra você seja muito emocional? E isso atrapalha completamente na hora de cantar. Você tem alguma técnica pra isso? Muitas. Jura? Porque eu, escutando alguém cantar, eu choro. Entendeu? Dependendo se for uma voz muito bonita, uma música muito bonita, pra mim é impossível. Eu não consigo. Mas sabe o que eu costumo dizer? Nós somos seres emocionais. A emoção é boa. A emoção não é ruim. E cantar traz uma emoção tão grande. E é isso que faz cantar ser tão especial. Imagine se cantar fosse que nem ir ali na cozinha e tomar um copo d'água. Ia ser muito simples. Ah, não tem graça. Provavelmente. Então, todo esse turbilhão de sentimentos nos torna, torna essa função ainda mais especial. Mas, é preciso treinar e canalizar essa emoção. Porque a emoção também atrapalha. Exatamente. Que foi o que você comentou. Trava. Trava mesmo a afinação, a respiração. E num programa tão importante quanto o Raul Gil, uma das coisas que a gente mais tem que trabalhar, além da técnica, é o controle emocional. Porque eu já vi muitos artistas. Inclusive, teve um dia que eu cantei como nossos pais, que foi uma música, assim, muito especial pra mim. E eu fiquei no primeiro lugar do programa. Eram umas 15 cantoras, né? Com a nota máxima. É uma coisa maravilhosa. Mas o que eu pude perceber? Como era uma música que eu já estava mais à vontade, eu me transformei naquele palco. Eu me entreguei. Tecnicamente, eu já conhecia muito bem a música. As outras cantoras que, de repente, não tinham conseguido ir tão bem naquele dia, tiveram mais problemas relacionados a esse controle de emoção. Então, o segredo é isso, é canalizar essa emoção, que é boa, mas não deixar que ela tome conta completamente. Então, tem muita técnica, muito estudo, muito ensaio, pra que a gente consiga viver a emoção de uma forma positiva. Passar, né? É. Porque no final também, até pra falar, se a gente estiver aqui conversando e começar a me dar vontade de chorar, pra falar me atrapalha. Eu tô nervosa, amor. Eu sabia. Ai, que linda. Pra gente abrir o nosso bloco musical aqui, a gente já pode abrir com uma atenção sua. Com prazer. Inclusive, eu trouxe uma do Raul. É um arranjo feito por eles. É uma música que eu fiz muita questão de apresentar no Raul Gil, músicas que eu amava de verdade, que não tivessem prazo de validade. São músicas que eu canto desde muito tempo e vou cantar por muitos outros. É Bem Que Se Quis, de Marisa Monte, uma versão bem diferente. É um hino, né? Você conhece? Conheço. Você canta comigo? Ah, aí, jura? Dá uma cantinha. Acho melhor também. Eu canto nada, nem no banheiro. Ah, não, gente. Eu vou ficar aqui na plateia, ó, em basbacada. Maravilhosa. Vou ficar te prestigiando aqui, viu, Lorena? Jonathan, desliga meu celular, meu coisa aqui, ó, meu microfone. Eu já vou avisando, gente, que voz de cantora de manhã é um negócio meio complicado. Então, vocês não vão reparar, não, né? Tô em casa. Só um pouquinho, que eu vou falar. Dá vontade. Que coisa maravilhosa que tá acontecendo nesse estúdio hoje, Gabriel. Nós estamos aqui recebendo a gatíssima, linda, talentosa, Lorena Pimentel. Ela é natural daqui de Piuí, mas mora em Franca. Lavras. Sabia que não ia ser só eu. Será que eu tenho de ir pra Franca? Será um sinal? Eu tô achando que eu sou o destino. Lavras. Seu destino, viu? Franca, tô chegando. Eu tô com a Lorena. E ela, gente, além de ter participado, né, do Raul Gil, passou bastante temporadas lá, também hoje em dia você dá aula de canto, né? Sim, na verdade, as aulas de canto acontecem até antes das minhas idas ao Raul Gil. Começou antes. É, nossa, eu tenho muitos anos já de estrada. Eu não vou dizer quantos pra não entregar a minha idade. Jamais. Não é mesmo? Jamais. Melhor não falar. Não precisa. Não precisa, ninguém precisa saber, tá? Não. É, mas agora com essa, a questão da pandemia, a gente se adaptou com a história das aulas online. Então eu fico o dia inteiro dando aula de canto pro Brasil inteiro. Tem, inclusive, alunos que estão fora do Brasil, alunos que estão em Salvador, alunos de Piuí. Um beijo pros meus alunos piuienses, que são maravilhosos. E eu adoro, eu adoro cantar, eu adoro ensinar a cantar, né? Então é uma atividade que eu faço com muito gosto, com muito carinho. E tô firme no sistema online. Você disse que vai ser meu amigo. Eu vou, pode me esperar que eu vou ser seu aluna. Olha o marketing. Então, mas aí eu preciso te perguntar uma coisa. Não, eu sou a locução mesmo. Todo mundo consegue cantar? Todo mundo consegue cantar. É lógico que a gente faz uma pequena consideração. Se você ouve normalmente, se você consegue falar com uma certa tranquilidade, você tem grandes chances de cantar. Então, por isso que eu disse que você tem grandes chances de cantar, né, Maria? E aqueles alunos que não tem ritmo? É preciso estudar, né? Então, eu vejo casos, olha que interessante. Eu vejo casos de pessoas muito talentosas, mas que de alguma forma, em algum momento, param de desenvolver. Param de se dedicar. Aquela história, tudo que a gente foca, desenvolve. Com certeza. É mesmo? E já vi casos de alunos que, num primeiro momento, que a gente percebe, logo no primeiro instante, nossa, a pessoa tem muito potencial. Essa pessoa vai levar um pouco mais de tempo. Essa vai desenvolver. Ela vai dar um pouquinho mais de trabalho. Vai poder cantar pra família no Natal. Mas já vi, sim, casos de pessoas que são tão esforçadas que passaram aqueles que são extremamente talentosos. Ou seja, talento sem esforço não é absolutamente nada. Tem que ter dedicação. O que faz a diferença é a dedicação. E cuidar da voz também, né? Sem dúvidas. Cantar é algo assim, de muito... É muito maravilhoso. Eu costumo brincar que não é a gente que escolhe a música. A música nos escolhe. Não tem pra onde correr. Eu já pensei em desistir algumas vezes. Falei, ah, não quero mais cantar. Saco cheio desse negócio. Vou fazer outra coisa. Aí depois eu começo a cantar de novo. A música te pega e fala, volta. Mas é uma devoção. É um trabalho, assim, muito sério. Mas que faz bem demais. Por isso eu brinco que as minhas aulas são um trabalho de inclusão musical. Então, até aqueles que de repente pensam, poxa, mas o meu sonho é cantar. Porque os olhos brilham. Encontro muitas pessoas, assim, que falam comigo na rua. Mas, ah, não. Acho que eu não levo jeito e tudo. Por que não, de repente, usufruir de todos os benefícios que a música pode oferecer? Tanto porque falam que a nossa voz é o instrumento musical mais completo que existe, né? Sem dúvidas. Sem dúvidas. E, assim, o poder da nossa comunicação. Você já viu quando a gente fica mais rouquinha? Ou quando a gente tá impossibilitado de falar, a gente fica triste? Nossa, eu fico louca. Eu fico de mau humor. Eu fico péssima. Então, a comunicação, principalmente a comunicação, a nossa voz, é um instrumento maravilhoso. E vale dizer que ela é finita no ponto de vista de desgaste. Precisamos cuidar. Sim. Porque senão, acaba. Tem pessoas que fazem aquela inalação, né? Ah, eu faço. É, sopra o canudinho, né? Também. Também ajuda. São técnicas muito legais. Quais as dicas que você pode dar pra gente, como especialista? Ó, a primeira dica importante é, de fato, entender que a voz precisa de cuidados. Assim como a gente vai na academia. Assim como a gente trabalha o nosso corpo, a nossa musculatura. Então, a gente tem uma mania, às vezes, de só usar a voz. E achar que ela vai estar sempre lá. Sempre aqui. Ah, eu só uso. Só uso. Então, o primeiro aspecto importante é ter alguns cuidados, como uma boa noite de sono. Evitar locais muito ruidosos. Aquela competição vocal, né? Que a gente chama. É, tem que fazer isso. É, tem que fazer isso. Tu vai na festa e chega lá no outro dia. Você tem que gritar, cara. Você não tem voz. Imagina pra uma pessoa que, no caso de vocês, que trabalham com a voz. Ter uma rotina, assim. Eu lembro que eu fiz muitos anos, né? As pop yui, cantando na abertura. Então, eu descia na arena, cantava romaria. Aquele frio. Era uma coisa linda. Mas, depois que eu cantava, eu ia embora. Eu nem ficava pra festa. Porque eu não tinha condição de falar lá. É só grito, grito. E no outro dia, eu tinha que cantar direito. Né? Então, até vou abrir um parêntese de uma história do Chororó. Né? Do Chitão. O Chororó. Ele teve um programa de TV recentemente, que eles colocaram uma música que ele cantava no início da carreira e, de repente, ele entrou no palco cantando a mesma música, no mesmo tom. Perfeitamente. E isso é muito difícil, muito raro. E ele disse que isso é por causa dos cuidados que ele tem com a voz. Então, evitar ambientes muito ruidosos, uma boa noite de sono, tomar muita água. A maçã faz muito bem. Ajuda a limpar, né? A gente brinca que a maçã tem uma função adstringente. Limpa o prato vocal. E ter uma rotina de exercícios de respiração, de aquecimento vocal. É fundamental. Aquecer a voz sempre quando for cantar, né? Faz muita diferença. Exercícios de técnicas respiratórias. Ah, é tanta coisa legal. Eu aguardo vocês, meus alunos do Lido. Eu vou ser sua aluna, com certeza. Jonathan vai ser meu aluno. Depois, meus ouvintes que lutem pra me escutar cantando aqui na Rádio. Você vai ficar desportável. Ela já tem uma energia, essa menina, gente. Ela é maravilhosa. Se ela começar a cantar, ninguém vai aguentar. Já digo. Tá vendo o Zezé? O negócio não é só comer ovo, não, rapazão. Tem que cuidar da voz também. Tem que cuidar. Eu lembro que eu... Tinha que ter cuidado já, né? Eu me lembro que eu estava em Luz, na cidade próxima aqui, que você deve conhecer. E eu estava apresentando o show do João Neto e do Frederico. E eu me lembro que eu entrei no camarim. Ele estava com um negócio de gelo. Tipo um... É tipo um... Tipo uma compressa de gelo mesmo, assim. Aí eles andam com uma... Um preparador vocal, né? Isso. E daí eu falei, poxa, que isso, cara? Mas imagina pra você ver. Porque quando você aquece a voz, depois você tem que desaquecê-la, entendeu? Tem. E olha só pra você ver, quando a gente fala desses artistas, né? O quanto de investimento tem na voz deles, a responsabilidade. É verdade. Imagina um show todo esgotado e de repente ele fica rouco sem voz. E tipo, dois shows por dia, às vezes, né? Impensado, não pode. Então eles têm, sim, um preparador vocal sempre ali à disposição. Mas vale dizer que, de uma forma geral, todos deveriam cuidar da voz. Eu vejo professoras, eu vejo... Eu tenho muitos alunos que são médicos, advogados, professores. E que têm essa responsabilidade em relação ao poder que a voz tem na comunicação diária deles ali com o trabalho. Aprender também a falar melhor. Então a gente tem muitas técnicas legais para articulação, para dinâmica. Imagina se você vai a um médico e ele é muito bom no que ele faz, mas ele se comunica mal. Que impressão ele passa pra vocês? Nossa. Não é ruim? Ruim. A gente sai de lá assim, gente, eu não gostei desse médico. Eu nem entendi o que ele falou, eu não tô segura. É verdade. Mas aí, de repente, você vai num profissional que sim, ele é bom, mas junto com isso, ele se comunica muito bem. A comunicação é muito importante. É muito importante em todas as relações, inclusive começando na nossa casa. A maneira como você fala com o outro, a maneira como você se comunica com o outro, isso tudo gera uma rede de coisas, né? E uma aluna minha, eu vou abrir um parêntese, ela disse assim, Lorena, eu fico rouca com muita frequência. A rouquidão é um sinal de que algo não vai bem. Não é legal ficar rouco com frequência. O que será que tá acontecendo? Tô fazendo as aulas, aí no meio de um intervalo, de um exercício, ela disse, menina! Não faz isso! Não faz isso! Entendi na hora. Falei, então, não pode gritar em casa, em lugar nenhum. É isso. Eu quero muito te receber no meu programa Mulheres. Ah, que bacana! Eu acho que eu já ouvi falar desse programa. Tem o programa de sábado de manhã. É mesmo! Meus parabéns! Só de mulheres. Aí, se você puder, quando você puder, quero muito te receber. Que máximo! Que máximo! Eu dou maior força para essas iniciativas que enaltecem as mulheres, que dão voz às mulheres. Pois é. Parabéns pela iniciativa e virei com muito prazer. Não, é muito legal a Ondoeste disponibilizar esse horário também, para a gente falar especialmente delas, né? E o mais interessante é que eu recebo um monte de participação masculina no programa. Então, assim, a gente tá conseguindo pegar um nicho inteiro, que é o que eu acho que é importante também, entendeu? Porque não adianta a gente falar só para a mulher. A gente precisa falar para a mulher e precisa ser escutada pelo homem também. Pelos homens. Que bacana! Com certeza! Com certeza! E o Gabs também tá com um programa novo no sábado também, que chama Palco da Onda. Se quiser cantar ao vivo, é com o Palco da Onda mesmo. É isso aí! Que gente! É verdade! Nossa, mas que máximo! A gente tá cheio de programação nova, tem espaço acontecendo. A galera da música também. Utilizamos de toda a nossa criatividade para criar tudo isso, todas essas coisas novas, né? Que para a emissora e aí tá, vamos colher os frutos agora, deu um tempo. O Andoeste tá imperdível, gente, vocês estão vendo, né? Não tem como. E conta pra gente uma coisa, você tem projetos novos? Tenho. Tá lançando alguma música autoral? Tenho. Alguma coisa assim? Na verdade, eu lancei uma música, mas, nossa, acabei de me lembrar que eu não trouxe. Acho que tem ela aí, depois vocês podem curtir. Em meio a essa questão das aulas, veio uma ideia que eu precisava também dar vazão ao meu lado artista, porque, nossa, nós mulheres, nós somos multitarefa, a gente faz mil coisas ao mesmo tempo, mas existem algumas partes que a gente tem que dar mais atenção, então. Eu disse, nossa, a rotina está me engolindo, eu preciso produzir alguma coisa pra mim também, né? A gente brinca que casa de ferreiro, a gente fica com estúdio, exposição, o meu marido interprodutor, e a gente tem pouco tempo pra se dedicar a algumas coisas nossas, ver se pode um negócio desse. É, mas realmente é assim. E aí vem essa ideia de fazer uma música que marcasse essa fase que nós passamos, mas que pudesse trazer um pouco mais de esperança, porque a gente viveu tempos muito difíceis, né? Assim, de não saber mesmo como é que vai ser amanhã. Muitas pessoas sofreram muito nessa pandemia, né? Muitas. Perderam muitos parentes e tiveram... Eu mesma, recentemente, perdi um tio muito querido, irmão do meu pai, um dos irmãos mais novos, agora, finzinho, assim, dessa coisa toda da pandemia, o tio Márcio, ele nos deixou por causa da Covid. Pois é, também. Então, é uma coisa muito difícil, sem contar também as questões relacionadas à minha, a minha, como que eu posso dizer, ao meu nicho de trabalho, né? Eu tenho muitos amigos artistas e que ficaram em situação muito difícil, porque o show, os eventos... O show que trabalha com arte ficou muito difícil, né? Então, foram, assim, fechou tudo, né? As bandas, né? É, então tem muitos amigos que vivem diretamente disso. E aí, veio a ideia de compor a música Vai Passar, né? Foi uma música muito especial, muito bacana, que fala desse momento que, como o título já diz, é uma música de esperança. Vai Passar. Vai Passar. A gente tem que pensar e se apegar, que apesar dos momentos, às vezes, serem muito difíceis, a gente precisa acreditar numa manhã melhor. Isso. O outro projeto é a gravação do meu curso. Olha que bacana. Olha, que legal. As aulas online deram tão certo, graças a Deus, que foi algo que segurou a onda mesmo, porque eu tinha vários eventos agendados e eu tive todos eles cancelados, né? Porque, além das aulas, olha o tanto de coisa que eu faço, Mário, tô te falando. Ah, então, você começou a me falar. Além das aulas, eu me apresento em cerimônias de casamento, que eu amo. Que foram todas canceladas. Todas canceladas, eventos corporativos e tudo, caiu tudo. Então, a gente começou com online e deu muito certo, graças a Deus. Deu tão certo que não existem mais horários disponíveis pro sistema ao vivo, porque eu dou aula ao vivo ali, né? Pelo Zoom, pelo Meet. E aí, por causa dessa demanda tão grande, a gente falou, vamos gravar um curso. E aí, está sendo produzido pelo Will, que faz a parte de vídeo muito bem também. E a gente está super animado na expectativa de ter esse material muito em breve à disposição pras pessoas que sempre tiveram vontade de fazer um curso de canto divertido, dinâmico e, ao mesmo tempo, muito válido pro desenvolvimento não só do canto, mas da fala, do autoconhecimento. Assim que estiver pronto, eu aviso a vocês. A respiração, né? Pra gente contar pro pessoal. Porque tem muita gente esperando, eu recebo muitas mensagens, o curso está pronto, o curso está pronto. E a gente está muito envolvido nesse projeto, com muito carinho, de que ele vai ficar muito bom e que vai ajudar muitas pessoas. Pois é, e você já consegue disponibilizar, deixar mais pessoas felizes, né? Sem dúvidas. Sem precisar você estar ali, sempre. Sem dúvidas. É uma forma de fazer um... Fisicamente, tem uma hora que é impossível, né? É uma forma de plantar uma sementinha, mas que ela possa criar galhos, né? E que possa ir cada vez mais longe. Ai, que maravilha. Tô doida pra conhecer. Gente, a Mari já tá de matrícula pronta. Eu já tô, eu já tô, tipo, matrícula pronta. Exatamente onde eu assino. Você sabe que eu sempre gostei muito de música? Meu pai era músico, meu pai era trompetista. E a minha mãe cantava muito bem também, sabe? Então, na minha família, todo mundo tem uma coisinha de música. O meu irmão canta muito, toca violão. Eu tentei tocar teclado um tempo, mas eu não fui muito feliz nisso, não. Mas, assim, eu tenho uma coisa musical muito forte, assim. É uma coisa que mexe muito comigo. Que bacana. Eu gostaria muito mais de poder mergulhar de cabeça nesse mundo. Aproveite a oportunidade. Então, durante esse tempo de pandemia, hoje, graças a Deus, as pessoas com... A maioria, a grande maioria das pessoas já tomaram a segunda dose, né? As coisas vão voltando ao normal e tudo mais. Durante a pandemia, você conseguiu fazer alguma live, alguma coisa assim? Fiz, fiz sim. E olha que engraçado. Na verdade, o projeto de lives nasceu aqui em Piuí. Quando nós morávamos aqui. E era um sucesso. Antes mesmo da pandemia. Olha só. A gente ainda brincou. Eu tenho uma amiga muito querida. Vocês foram pioneiros, então. Que é fono, a Gabi. Beijo pra Gabi, caso ela esteja me assistindo. E a gente fazia um bate-papo falando de voz. Eu, como professora de canto. Ela, como fonoaudióloga. E a gente recebia vários convidados. Antes da pandemia. Olha que legal. E dava muito certo. Foi um sucesso. Porém, em meio à pandemia. Tinha tanta live acontecendo. Que a gente disse assim, olha. É verdade. Virou um boom de lives. A gente chegava e falava que está todo mundo fazendo live. Aí a gente acabou não entrando muito nessa proposta. Mas a gente tem vontade de retomar esse projeto. Porque, mesmo depois da pandemia, eu ainda acredito muito no poder que as lives têm de chegar dentro das casas das pessoas. Foi uma coisa nova, né? Que surgiu aí, em meio a tantas dificuldades. Na verdade, essa live, nesse padrão com os artistas e tal, foi colocando patrocinadores, investidores. Foi um meio que eles encontraram de contornar toda essa situação e foi bem bacana. Foram os primeiros a pararem, né? Está em off mesmo ali e foram os últimos a voltarem também, né? A situação dos artistas é realmente muito difícil. Muito difícil. A vantagem é que parece que está rolando umas leis de incentivo à cultura, umas verbas, né? Soube que muitos amigos queridos aqui de Piuí foram agraciados, são muito merecedores, estão conseguindo dar continuidade aos seus projetos. Porque, gente, a arte salva. Às vezes a gente acha que a arte é um lance muito supérfluo, né? Tipo assim, pra quem é artista, pra quem é música, pra quem é pintura, pra quem é dança. Já dizia Maria Bethânia, ela tem uma fala muito legal que diz que a arte salva, que ela não suporta viver a vida como ela é. E a vida como ela realmente é é muito dura, se a gente for pensar. Então, vocês principalmente que trabalham aí no ramo do entretenimento, da informação, vocês salvam também pessoas que de repente num dia estão entristecidas, aquela rotina difícil, vocês trazem essa alegria. Então, a arte, sem dúvidas, é essencial. A gente divide um pouquinho das dores também, né? É essencial. A gente tem que dar muito valor aos nossos artistas. Tem mesmo. Porque a arte é o que faz o mundo ter mais cor, mais alegria, né? Mais graça. Bacana demais. Eu queria te fazer uma pergunta, mas eu queria fazer essa pergunta pra todos, né? Que tá acompanhando a nossa programação. Lembrando que agora a gente tá pelo nosso site. Mas eu vou perguntar, depois a gente faz um embasamento. Quando é que você se mudou da cidade de Pinhuí? Fez três anos agora, eu fui pra Franca, mentira. Mentira, você mora em Lavras. Acertou! Gente, uma enquete. Lorena mora em Lavras ou não? Fez três anos agora em agosto. Três anos. E qual o motivo que te levou a se mudar pra Lavras? Vou mandar um beijo, então, pro pessoal de Lavras também. Porque o que acontece? Nós temos um amigo muito querido, que é o Paulo Celane, doutor Paulo Celane, que inclusive é padrinho de casamento meu e do Will. Eles se conheceram nas redes sociais, ele é produtor musical e ele tem esse estúdio muito bacana lá, o Mr. Silva. E eles trocavam ideia nos fóruns e tal. E o sonho dele era levar o Will pra lá. Porque ele dizia, Will, você tem que vir pra cá, tem que vir pra cá. E assim, eu sou muito apegada a Pihui. Quem me conhece sabe que eu sou apaixonada com a minha cidade. Minha família é toda daqui. Mas Fred cresceu e a gente entendeu que seria uma oportunidade de trilhar novos caminhos, de conhecer novas pessoas, novos horizontes. E com essa certeza de que Pihui continuará sendo o nosso berço, a nossa cidade, que a gente sempre volta pra cá. E vambora! A gente continua por aqui tocando o nosso barquinho, carregando o nosso piano e, claro, trocando uma ideia com ela, que é uma pessoa muito simpática, boa pra falar, se comunica muito bem, né? Que é a Lorena. A Lorena que morou muito tempo, residiu aqui em Pihui. Hoje tá morando não em Franca, mas em Lavras. Gente, ele aprendeu! Que maravilha! Não em Franca mais em Lavras. E eu queria agora que você falasse pra gente um pouquinho dessa história aí, de como é que foi essa mudança pra você na sua vida, né? Isso. Como é que foi chegar em Lavras, tudo novo, vamos construir uma nova vida. É difícil, não é mesmo? Foi muito difícil. Mas foi muito prazeroso no sentido de crescimento. Fizemos ótimos amigos lá, os alunos, os clientes parceiros, o próprio Paulinho que tem essa história com a gente, parceiro lá do estúdio Mr. Silva. E estamos muito felizes e realizados em termos feito essa escolha, mas sabendo sempre que Pihui é a nossa casa. Nós sempre vamos voltar pra casa. Tá sempre no coração, né? Lorena, só pra gente fechar aqui, eu queria que você deixasse suas últimas considerações, passasse seus contatos, meios que a gente te encontra, nas redes. Fique à vontade. Eu preciso agradecer a vocês mais uma vez, eu adorei estar aqui, muito obrigada, vocês são ótimos, fazem um trabalho incrível. Nós que agradecemos. Fiquei impressionada, gente. João, obrigada, Jonathan, pelo convite. A estrutura da rádio tá linda, eles estão assim muito motivados em criar conteúdo da melhor qualidade possível e eu fico muito feliz em ver a minha cidade com uma estrutura tão maravilhosa. Vocês estão de parabéns. Obrigada, obrigada pela sua presença, viu? Foi uma honra pra gente. Antes da Mari anunciar qual a próxima canção que você vai fazer pra gente, eu quero dizer pros nossos ouvintes e espectadores que enquanto a gente tava aqui só através do nosso site, a gente tava trocando uma ideia. Então você que tá acompanhando pelo rádio, você vai poder acompanhar mais um Plus On Demand através das nossas plataformas, das nossas redes sociais. Então não perde tempo que tem coisas legais que a gente trocou aqui, ideias com ela, então você pode estar acompanhando por lá, tá joia? E quem quiser saber um pouco mais do meu trabalho, vão lá no meu Instagram, é Lorena Pimentel Oficial. Também vou postar bastante coisa legal dessa entrevista aqui de hoje.